Ah, mané, eu quero ver você aturar agora, mané Alô, bonde do espinafre, corre, corre, corre enquanto é tempo Alô, marinha, pira, recanto, quebra geral Alô, buto, selinho, crebinho, B.A., belé Quebra esses bucha, mané No espinafre vamos puçar Marinha, pira, recanto, é o leão de Tauná No espinafre vamos puçar Marinha, pira, recanto, é o leão de Tauná Ah, 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 é o leão de Tauná Ah, 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 é o leão de Tauná Ah, 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 é o leão de Tauná Ah, 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 é o leão de Tauná No espinafre vamos puçar Marinha, pira, recanto, é o leão de Tauná No espinafre vamos puçar Marinha, pira, recanto, é o leão de Tauná Marinha, pira, recanto, é o leão de Tauná